O que é isso? Um Tic-Todo Macho Período P de um eletricista Fique onde está Um Tic-Todo Fique parado E aí, se não me engana, você é um Tic-Todão, não é? Volta lá no marido O que está acontecendo? É um chamado de achar Está tudo bem, está tudo bem É só um procedimento, mas talvez... Não sei se isso vai dar certo Vai, 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 vai Eu não sei Parece que a gente Ei Ei Nancy, cadê o Sid? Sid! 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 Ah, você está aí? O que você está fazendo? Não tem graça 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 ... E aí Tchau, tchau.